Uma operação da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, em parceria com a Polícia Militar, apreendeu mais de 600 toras de madeira e fechou dois garimpos clandestinos. Durante cinco dias, a operação percorreu quase 1.300 quilômetros em cinco municípios do estado. Dois tratores e dois caminhões usados na derrubada ilegal de árvores também foram apreendidos, além de rifles e munições. As toras recolhidas, suficientes para encher 100 caminhões, poderão ser doadas ou leiloadas. Uma pessoa foi presa.